Música Você que quer morar muito bem, precisa conhecer Towers on the Green. Aqui na Alameda Graciosa, localização privilegiada e melhor de tudo, prontos para morar. Apartamentos de 225 e coberturas de 403 metros quadrados. Apartamentos de 3 quartos com uma suite master. Terraço gourmet com churrasqueira ar carvão, integrada com a sala e a cozinha. Duas vagas de garagem, veneziana em todos os quartos e pontos para split. O acabamento é impecável. A área comum vai conquistar você e a sua família. Salão de festas, ofurô, quadra poliesportiva, piscina aquecida e externa. Fitness center, espaço gourmet, espaço zen e internet club. Consulte condições especiais para financiamento bancário ou direto com a construtora. Construção bonê construtora e vendas Casteval. Plantão de vendas na rua João Américo de Oliveira 1029. Ao lado do Graciosa Country Club. Telefones 3352-2365 ou 3014-1133. Esse foi o Towers on the Green Golf Residence.